Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo esse vídeo é um vídeo especial com a parceria da Catiana do canal Catiana Rosa do Deserto nós vamos abordar o tema sobre estufas e em especial estufas caseiras como essa que você está vendo agora no vídeo hoje eu vou te mostrar como eu fiz de um jeito muito simples essa estufa que já me salvou as minhas rosas do deserto de vários eventos climáticos severos esse tipo de estufa deve ser usado em regiões onde fica quase impossível cultivar nossas lindas e maravilhosas rosas do deserto esse modelo de estufa, todo fechado pode ser usado inclusive em lugares que nevam ela é prática e compacta e capaz de abrigar muitas plantas aquelas da sua coleção que você sempre vai ter um lugarzinho reservado para você colocar aquela plantinha tão amada você pode construir bancadas da sua preferência para ganhar ainda mais espaço interno usar suas decorações e personalizar do seu jeitinho e sabe o que é mais legal? é que você pode levá-la se acaso você mudar de casa basta você ter um lugarzinho para colocar ela em um ambiente aberto, sob o sol sob a durabilidade, essa minha já completou dois anos e como eu disse, já sofreu muitas chuvas torrenciais temporais, vendavais, granizo, geada intensa e claro, dias de muito calor e sol o mais frágil dela é o plástico com o tempo ele começa a rasgar mas você pode colar com fita adesiva própria para estufas logo eu vou lhe contar quais são os materiais que eu gastei para fazer essa estufa e o que foi que eu usei e se você ainda não é inscrito no canal aproveita, se inscreva não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo os benefícios de ter uma estufa como essa em regiões frias são muitos mas eu quero te falar o que eu observei durante esses dois anos cultivando nela um dos piores vilões da rosa do deserto em lugares frios são as drásticas oscilações de temperatura a estufa ameniza isso por reter o calor e segurar por mais tempo dentro dela eu percebi a aceleração do metabolismo das rosas do deserto fazendo explodir em botões e flores as flores também duram mais tempo o uso do plástico difusor na cobertura espalha os raios solares fazendo a planta conseguir mais alimento e por estar sob os raios difusos as plantas crescem mais alinhadas pois não sentem necessidade de procurar os raios solares temos menos insetos como moscas brancas e outros voadores porque eles ficam desorientados pelo efeito difusor do plástico vamos começar? pega a caneta e o papel que eu vou lhe falar o material que eu usei nessa estufa a minha ficou com 3 metros de comprimento por 2 de largura a altura ficou com mais de 2 metros sim, ela ficou alta pois eu usei uma barra de cano de água inteira as tábuas para a base eu usei tábuas na largura de 10 centímetros e as ripas usadas na porta e na parte de sustentação dos canos foram ripas de 5 centímetros de largura os canos foram envergados e presos por uma braçadeira todos esses materiais podem ser encontrados na casa de materiais para construção para montar usamos parafusos e parafusadeira para facilitar o trabalho ao todo foram usados 4 barras de cano mas a cereja do bolo é o plástico eu usei um plástico difusor de 75 micras mas pode ser encontrado de maiores espessuras eu comprei no mercado livre e ele é o item mais caro da estufa não vou passar valores pois já fazem 2 anos e os preços mudaram muito mas pode ter certeza pela utilidade e o benefício vale cada centavo eu vou deixar na descrição do vídeo o material utilizado e vou ficando por aqui deixo-lhe um forte abraço e vejo você no próximo vídeo tchau tchau tchau